Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro. Agora são 10 da manhã, eu comecei a gravar mais um vlog aqui pro canal. Já era pra eu começar a gravar esse vlog mais cedo, mas eu vou deixando pra depois. Aí, às vezes, acaba que passa o dia e eu anunciei o vlog ainda, né? Tanto que o que eu comecei a gravar na semana passada, eu já até desisti dele, já excluí. Porque ficou tão picado que eu falei assim, não, não vou postar isso. É, então eu vou começar a gravar esse vlog agora pra ver se eu consigo mostrar pra vocês um pouco do meu dia. É, Misael tá dormindo, que hoje ele acordou cedo, era 7h30, geralmente ele acorda ali por volta de 8h30, 9h. É, então ele tomou café, né? Hoje ele chupou uma laranja. Aí eu tentei dar ele um pedacinho de banana, mas não quis, porque ele já estava com sono. Aí eu botei ele pra dormir, Marcos acabou de chegar, eu tô aqui passando o café dele, né? Que ele trouxe açúcar que não tinha. E eu vou já aproveitar pra mostrar pra vocês, pra contar duas novidades já desse vlog, que eu já tenho algumas coisas pra poder mostrar pra vocês também. Então deixa eu passar o café aqui, aí eu já mostro pra vocês. Foi só eu começar a gravar o vídeo, gente, que o carro do ovo passou e acabou acordando o Misael. Que eu tenho esse problema aqui em casa, né? Que os quartos ficam virados pra rua e sempre tem muito barulho e acaba acordando as crianças. Mas enfim, pedi pro Marcos segurar ele ali rapidinho, só pra eu conseguir mostrar pra vocês o que eu tinha pra poder mostrar, porque já faz dias que eu tô querendo mostrar. E eu falei pra vocês que quando isso acontecesse eu ia vir mostrar tudo pra vocês. E essas duas novidades têm a ver com o Miguel. Inclusive são coisas que vocês sempre estão me perguntando, principalmente lá pelo meu Instagram. Quando eu abro caixinha de perguntas, inclusive vocês me perguntaram isso lá ontem, que foi sobre o desfraude do Miguel. Se ele já está desfraudado, se tá tendo escapes ainda. E o Miguel vai completar dois anos e cinco meses. E eu confesso pra vocês que essas coisas, na minha cabeça, iam demorar mais pra acontecer. Principalmente pela chegada do Misael, eu achei que ia demorar um pouco mais. Mas graças a Deus não demorou. E uma das coisas que eu já posso adiantar aqui pra vocês é que o Miguel já está desfraudado, já faz mais de um mês. Um mês eu tenho um pouco mais, né? Eu não lembro ao certo quando foi que eu comecei o desfraude com ele. Mas puxando aqui na memória, eu até mostrei pra vocês aqui no canal. Eu acho que foi quando a gente tava na casa da... Que a gente foi pra casa da minha mãe lá em Sete Lagos. Eu já tinha iniciado desfraude, até foi quando eu contei pra vocês. Então o Miguel já está desfraudado, tanto do dia quanto da noite. Não está usando fralda mais em nenhum momento. Escapes, gente, durante o dia não costuma acontecer aqui em casa. O que que acontece de vez em quando, raro às vezes, é quando ele fica na preguiça mesmo de ir no banheiro. Que ele acorda e fica fazendo horas, vai segurando xixi, vai segurando. Se a gente não mandar, ele não vai. E às vezes ele acaba não aguentando segurar. Então nesses casos, às vezes, mas é raro, acontece. Mas tirando isso, não tem escapes mais. Então o Miguel já está desfraudado. Eu até falei pra vocês no início do desfraude que ele já tava dando sinais que já dava pra começar a ser desfraudado. E um deles, né, que eu lembro, é que o Miguel estava acordando sempre com a fralda seca de manhã. Ele só fazia xixi mesmo na hora que ele acordar, mas ele já conseguia segurar já a noite toda. Então esse aí já é um sinal já que a criança já tá começando a querer desfraudar, né, os sinais do desfraude. E ele passava, assim, já um bom tempo com a fralda seca também durante o dia. E eu falei pra vocês também, eu acho que eu falei quando ele começou a desfraudar, que eu só comecei a desfraudar por conta que o Miguel tava tendo muita alergia, né. Que desde quando, ali mais ou menos de três meses pra frente, ele começou a dar alergia de fraldas, inclusive de fraldas que eu já tinha o costume de usar com ele. Ele começou a ter alergias de algumas fraldas. Foram várias as marcas, também acho que eu gostava que ele deu alergia. Por último, eu tava usando com ele a Pompom e a Babysack, que eram fraldas que não tava dando alergia, mas que começou a dar alergia. Aí como eu tava ficando sem opção, eu falei assim, ah, vou começar a desfraudar. Vai ser um pouquinho mais difícil com o bebê em casa? Vai, mas eu vou começar porque já não dá mais pra poder ficar nesse ciclo de alergia, que tudo ele dava alergia. Então eu fui e resolvi começar o desfraude por causa disso. E hoje em dia também nem lenço umedecido mais eu uso com ele. Porque eu tava usando o lenço umedecido ainda quando ele ia no banheiro, né, pra fazer cocô. Só que eu percebi também que ele tava dando alergia do lenço umedecido. Então agora a gente já lava ele de uma vez. Ele vai no banheiro, a gente já lava. A gente tem aquela torneirinha, né, no banheiro. Então a gente já lava já ele de uma vez. Nem lenço umedecido mais a gente usa com ele. De produto de higiene mesmo que eu uso com o Miguel hoje em dia. Ficou só mesmo os produtos que eu uso pra lavar o cabelo dele. E o sabonete que eu passo ali é só nas mãozinhas, né, nos pés. E nas partes íntimas eu continuo evitando de usar. Cabelo dele também eu não lavo todos os dias. Eu lavo mesmo quando tem necessidade. Condicionador eu tô usando, mas é bem pouquinho. Eu já percebi mesmo eu comprando no hipoalergênico, a testa dele já encheu de bolinha. Então, usar produto assim como o Miguel, gente, é um pouquinho complicado. Então eu evito ao máximo usar as coisas com ele. Hidratante eu só passo no corpo dele quando eu vejo que tá precisando. E eu falei pra vocês, né, no último diário que eu fiz dele, que foi com dois anos, que eu ia juntar todos os produtos que eu usasse com ele nesse meio tempo até o desfraude e eu ia mostrar pra vocês. Então aqui estou eu para mostrar pra vocês. Eu vou mostrar aqui rapidinho todos os produtos que eu usei com ele de dois anos até agora com dois anos e cinco meses. Vou começar aqui aleatório mesmo. Nós usamos esses dois cremes aqui hidratantes, né, com ele. Todos os dois já estavam abertos. Inclusive um aqui estava aberto desde quando ele era, tinha tipo assim, meses. E esse aqui eu comprei depois, que ele é o mais potente, ele é mais caro. Esse aqui, tipo assim, se esse aqui for uns 80 reais, esse aqui é uns 120, 140. E vocês podem perceber que ele é bem menorzinho. Eu terminei de usar os dois, que eu percebi que a pele dele também estava ficando seca, tinha uma época aqui, então eu acabei usando esses dois aqui. E depois eu comprei, foi o Cetafil, que é o que eu estou usando com ele quando eu vejo necessidade. Então usamos esses dois aqui, ó, da Fisio Gel. Usei com ele esse sabonete líquido aqui, ó, da Adove, que foi um sabonete que até então não deu alergia nele. Eu estou usando tanto com o Miguel, quanto com o Misael esse daqui. Aí, esse aqui acabou também. Eu coloquei aqui mais coisas assim, aleatórias, né, que são escovas de dente também, que eu usei com ele. Creme dental, um que eu cortei aqui, ó, pra aproveitar o que tinha lá dentro. Outro também que tá aqui, ó. Minha sogra me deu esses dois lenços umedecidos aqui pra usar com o Misael, só que eu não uso lenço umedecido no Misael, né? Aí eu fui e comecei a usar com o Miguel, uma época atrás nós terminamos de usar. Só que esse lenço umedecido aqui, ele tem muita água, gente. A água fica acumulada aqui embaixo e ele é bem fininho, né? Fora que o cheiro dele também é muito forte. Então eu usei ele rapidinho pra já acabar com ele. Nós usamos esses dois aqui. Aí eu usei com ele também esse que eu ganhei de uma amiga minha, que o Nenê de Al deu alergia, ela foi e passou pra gente. Gente, usei três desse daqui também da Snow Baby, todos eles com 140 unidades, ó. Esse aqui é daqueles, aquelas embalagens maiores. Esse aqui foi a minha mãe que me deu. E eu usei esses aqui com ele também, ó, da Mami Poco. Inclusive, eu ainda tenho três ali no guarda-roupas, mas vai ficar ali só pra quando a gente sair mesmo, pra precisar de limpar a mão, ou às vezes se eu precisar de limpar o Misael, porque eu já não uso mais leio-subdecido com ele, como eu te falei pra vocês, né? E com o Misael também eu uso algodão, então fica só pra sair. Então foram esses quatro aqui de leio-subdecido, foi isso daí que eu usei. E de fralda, eu usei esse pacote aqui, ó, com ele. Esse pacotão aqui que vem com 64 fraldas. Inclusive, tem mais um pacote fechado desse daqui, ó. Fechado não, acho que eu até cheguei a abrir. E esse daqui eu nem usei todo com o Miguel, porque eu terminei de usar ele com o Misael, porque o Miguel começou a dar alergia. Então eu terminei de usar essas fraldas aqui com o Misael. E ficou certinho, né, porque o Misael, ele é mais gordinho. Usei esse pacote aqui da... Terminei de usar, né, esse pacote aqui da Pampers, mas eu fui usando também intercalado, porque ele também deu alergia dessa daqui, ó, é a Pampers Pants. Essas aqui, essas duas são G. Usei essa daqui da Mami Poco também, que vem com 30 fraldas, ó. Usei dois pacotes dessa daqui da Pompom com 42. E usei, deixa eu ver aqui, uma, duas, três, quatro. Quatro pacotes também no G, dessa daqui com 24 fraldas. Eu usei esses pacotes extra G aqui, gente, mas eu comprei extra G pensando que se passasse mais tempo eu não conseguiria usar G, né, porque o Miguel, no período todo dele, ele usou tamanho G. Aí eu já achei que a fralda tava começando a querer ficar pequena, eu já comprei no extra G pra não correr o risco de perder. Eu falo de qualquer forma, eu não ia perder, mas eu queria uma coisa que desse pra usar com o Miguel. Aí a gente acabou usando isso aqui, mas eu posso dizer pra vocês que nós só usamos fraldas no tamanho G com o Miguel, porque ele é mais magrinho, né, então acabou que nem teve necessidade, assim, mesmo de comprar a fralda extra G. Mas aí nós usamos essa daqui extra G nele, ó, com cada um desses pacotes aqui tem 20, foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis pacotes de fralda também no extra G. Então foram esses aí os produtos, gente, eu vou ver se eu consigo somar essas fraldas aqui e deixar aí na tela pra vocês. E a segunda novidade que eu também tenho pra contar é que essa daqui eu até achei que fosse demorar bem mais, né, essa aqui por conta de que o Miguel via o Misael, né, mamando, eu achei que ia demorar mais, eu achei que seria lá só lá pelos três anos, que é o desmame. Miguel está desmamado, já faz bem mais de um mês que ele não mama. E não foi um processo difícil, gente, eu fiz da mesma forma que eu fiz antes do Misael nascer, né, que é reduzindo as mamadas, ele já praticamente não mamava, mas ele estava pegando uma mania de mamar pra dormir. E eu não queria que ele ficasse preso a mim pra poder dormir, porque o Misael costuma dormir na mesma hora. Então tinha as vezes que eu estava tentando fazer o Misael dormir, mas o Misael não queria ficar ali no mesmo lugar que o Miguel estava, porque às vezes precisava de andar com ele um pouco, e dar uma mamada, uma sacudida nele pra ele poder dormir. E o Miguel também queria mamar, então o Miguel começava a chorar porque ele queria mamar e o Misael também começava a chorar porque o Miguel estava chorando e ele não conseguia dormir. Então eu não queria que ele ficasse nessa dependência. Então eu achei melhor começar a distrair ele de novo pra ele ir largando aos poucos. Se ele quisesse se mamar depois eu até daria, mas acabou que eu fui reduzindo e ele foi meio que deixando de lado. Às vezes ele pedia, eu distraia ele com outra coisa. Mas se dependesse dele, gente, até hoje ele estava mamando. Por que eu estou dizendo isso? Ele não pode ver meu peito pra fora, porque ele fica assim, mamar, e se eu deixar ele coloca a boca. Mas não é uma coisa que ele me pede mais. Mas se dependesse dele, ele estaria mamando até hoje, mas já tem aí mais de um mês que ele não mama. Quase uns dois meses já que ele não mama. Ele está desmamado e dessa vez eu não tive dó, gente, porque às vezes a gente quer a mãe e a gente fica assim, Ah, mas ele vai ver o menor mamando e ele vai querer também, mas ele não chorou. Assim, na hora que eu falei com ele que ele não ia mamar, ele falou assim, não, mamar é ruim. Aí ele fica assim, não, mamar é gostoso, mas ele não chorou e nem nada. Só eu dou ele uma coisa pra comer, dou ele água, dou ele suco, o que tiver ali ele distrai e não chora mais. Mas se depender dele, se eu der mole com o meu peito pra fora, ele vem e ele mama, gente. Mas não é uma coisa que eu quero que ele fique na dependência de mim de novo, nem volte. Porque a tendência minha é ter mais filhos, né? Se eu com aquele monte de menino mamando, fica mais difícil. Então foi mais por isso que eu resolvi tirar, porque eu gosto de amamentar, mas pra mim amamentar várias crianças de uma vez fica um pouco mais complicado. Então, essa daí era a novidade. Só essa parte aqui a gente já daria um vídeo sozinho, né? Mas enfim, essas aí eram as duas novidades que eu tinha pra contar pra vocês. Miguel está oficialmente desmamado e desfraudado, pra glória de Deus, né? Agora aí, essa parte aí a gente tá livre. Essas partes aí que eu considero mais difíceis. Pra mim o desmame é o mais difícil, o desfraude nem tanto. A minha mãe até deu uma escadinha pra ele também, aquelas de que ele senta no vaso. Ele já tá todo independente. Agora ele já quer fazer tudo sozinho também, já quer comer sozinho, quer vestir roupa sozinho, quer fazer tudo sozinho. É claro que nem tudo ele consegue. Mas ele tá nessa fase de querer fazer tudo sozinho. Deixa sozinho, deixa sozinho. E tá nessa fase aí de independência. Então, é isso, gente. Eu fiquei de mostrar pra vocês. Eu achei que não precisava de gravar um vídeo separado. Aí eu quis mostrar aqui no vlog mesmo. É isso aí pra vocês. E eu vou dar continuidade aqui mostrando as outras coisas. Que dessa parte aí eu já tô livre. Já posso, inclusive, já descartar essas embalagens aqui. Porque eu já mostrei pra vocês. Já fazia já um tempão que elas estavam guardadas ali pra mostrar. Mas até então eu tava esperando, esperando, esperando. E não dava pra poder mostrar. Então, agora eu já tô aí kit com vocês. Gente, eu já fiz o almoço aqui. Eu até ia mostrar pra vocês, mas eu tô aqui na correria. Aqui eu tô fazendo um brócolis pra gente. Deixa eu até desligar ele aqui de uma vez. Aqui é um arroz pro Misael. Feijão pro Misael. Aqui também é um brócolis pro Misael. E aqui é o nosso arroz. Tem já uma costela pronta. E eu tô fazendo também uma salada de grão de bico. Que na hora que ficar pronta eu mostro pra vocês. Deixa eu ir buscar o Misael. 3,33. Olha só quem que tá aqui. Serelepe. Conta aí pras meninas, Misael. Que o senhor não quer saber de comer. Conta pra elas. Conta pra elas aí. Você não quer saber de comer? Gente, ai. Eu achei que o Misael ia comer muito bem. E não, gente. Só que não. Eu tô falando mais baixo. Porque o Miguel, eu acho. Eu acho que ele ainda tá dormindo. Do quarto do lado aqui. Pra não correr o risco de acordar ele. Que se ele dormisse mais umas meia horinha seria bom. Mas o Misael tirou um cochilo. Mas não durou muito não. Aí eu tô com ele aqui no quarto. Que eu tava ali dando uma estudadinha. Mas aí ele acordou e eu vim pra cá ficar com ele. Mas ele até... Acho que o Miguel acordou. Mas ele até come, gente. Fruta. Algumas, né? Todas também não. Mas comida, gente. Esse menino não quer saber de comer de jeito nenhum. Eu já ofereci pra ele já cenoura amarela. Já ofereci aquela abóbora moranga. Hoje eu ofereci brócolis, arroz e feijão. E ele não quer comer, gente. Ele tranca a boca, assim, ó. Não bem assim, né? Tô sendo bem chicona também. Ele fecha a boca, assim. E não abre a boca pra comer de jeito nenhum, gente. E ele cospe. Quando a gente coloca na boca dele, faz cara feia. Eu sei que é comum, no início, assim, a criança não comer tão bem, né? Afinal de contas, ela tá conhecendo agora, gente. Mas eu tenho percebido que comida mesmo, ele tá mais resistente pra aceitar. Ele cerra a boca e não come, gente. Vou continuar insistindo e vou atualizando vocês. Mas eu achei que seria fácil. Achei que ele ia comer muito bem, logo de início. Assim como foram os meus outros filhos. Mas não. Até então, o que ele comeu bem, que eu percebi, né? A parte, assim, de fruta, que é a parte que ele tá comendo, foi pera. E mesmo assim, uma vez só que ele comeu bem, banana. E hoje ele chupou laranja. Ele chupou, assim, quase uma laranja. Só o caldinho, sabe? Eu descasquei ela e fui colocando na boca dele. Ele foi meio que morrendo, né? E eu fui apertando pra assar o caldinho na boca dele. E aí ele chupou, né? A laranja. Mas vamos ver aí. Eu vou atualizando vocês. Eu vou ver se eu consigo estudar, terminar de fazer a aula que eu tô fazendo ali. E eu vou ver se eu vou lá ajudar a Maria Eduarda. Porque a casa tá bem vergonçada hoje. E amanhã ela tem outra excursão, gente, que ela ganhou, né? A Bonita ganhou uma outra excursão essa semana. Semana passada ela foi lá pra Sabará, né? Com a escola, né? Essa semana ela foi... Ela ganhou. Ela e mais duas meninas, duas ou três meninas da sala dela, não sei. Uma excursão lá pra Ouro Preto. E nós já fomos pra lá, né, gente? Eu não sei quem tá aqui no canal há mais tempo. Nós já fomos pra lá duas vezes. Um quando o Matheus... É, o Matheus era bem pequenininho. O Matheus devia ter aí uns seis meses. E depois nós fomos... Eu não lembro se... Eu acho que eu ainda não tinha o Miguel, gente. Mas o... O Matheus já tava o maiorzinho. Ele até lembra. E nós fizemos... Eu acho que eu até gravei aqui pro canal. Nós fomos pra Ouro Preto e Mariana. Todas as duas vezes pelo serviço do meu esposo. Aí a Maria Eduarda vai pra lá, se Deus quiser. Amanhã de novo, né? Aí eu vou estar aqui sozinha. Durante o dia de novo. Sozinha eu digo assim, né? Sem... Porque de manhã eu tô aqui com o Matheus. E de tarde eu tô aqui com a Maria Eduarda. Mas amanhã vai estar só eu e o Miguel. E o Misael. Né? Né, neném? Ah, é, gente. Eu tô vendo aqui agora. Tô lembrando meu óculos. Que eu não tô usando, né? Mas eu acho que eu vou... É... Ver se eu consigo fazer... É... Ver se eu consigo trocar a lente do meu óculos. Porque eu tô achando o grau muito alto, gente. Porque antes eu tinha grau só... Na receita antiga, né? Eu tinha grau só na... Nenhuma lente do óculos. A outra não tinha. E agora o médico colocou nas duas. E... Aumentou bem mais. E eu percebi, gente. Que ele não fez o exame da forma que tinha que fazer. Sabe quando o básico médico tá na correria. E nem pergunta... É aquele negócio qual que é melhor. Ele só simplesmente deu o... O grau lá. E foi isso mesmo. E a minha lente do meu óculos passado... Era já suficiente pra mim. E essa eu tô achando muito forte. Tá me dando dor de cabeça. E eu tô custando aguentar ficar com óculos. Eu não vou ficar com ele assim. Vou ver se eu consigo trocar a lente dele. Vou ver se eu consigo fazer na receita antiga. Eu até tenho que voltar no médico. Mas eu acho que eu não vou voltar. Porque ele me pediu o exame de fundo de olho. Mas eu acho que eu não vou voltar lá, gente. Porque senão eu vou ter que procurar uma clínica. Pra fazer o exame. E depois voltar nele. É muita coisa. E eu já... Já imagino porque que ele esteja me pedindo esse exame. Pra... Porque da última vez eles estavam... Com suspeita de eu estar... Não sei se é glaucoma, gente. Ah, um negócio assim. Mas eu fiz o exame e não deu nada. Eu imagino que ele esteja desconfiado da mesma coisa. Eu não sei se eu vou fazer esse exame por agora. Ou se eu espero mais um pouco. Não sei. Mas de qualquer forma, eu tô querendo mudar a lente do meu óculos. Porque eu tô achando o grau muito pesado. Vou trocar a fralda do Isaiah aqui. Pra ver se eu consigo lá terminar a aula. Que tá faltando um pouquinho. Pra eu fazer ali o que eu tenho pra poder fazer. Um, dois, três, quatro, três, três. Um, dois, três, quatro, três, três. O que é isso? O que é isso? O que é isso que você tá fazendo? Ei! Você tá gritando? Você tá gritando? E é a mãe? O que é isso? O que é isso? Você tá pulando? Você tá pulando? Você tá pulando, meu filho? Que lindo! Você tá dançando, né? Você quer pegar o telefone? Você tá pulando? Você tá fazendo aí, Miguel. Eu sou a pai da casalinha. O que é isso? Que? Que? Obrigado.